Uma abóbora pequena, uma abóbora média, uma abóbora grande e uma abóbora gigante. Imagina que eu nasci na terra, nunca vi, fiquei admirada quando me chamou, fiquei admirada. São mais de 70 quilos que espantam os antigos e que não tiveram qualquer segredo, ou pelo menos, assim garante a proprietária da abóbora. O tratamento foi só regar, fazer uma cobinha, fizemos uma cobinha, porque ela nasceu lá cima. No fim, ela com tanto peso que eu tinha em cima, escorregou o quilo cá para baixo, ficou ali sentadinha e deu o que está aqui. E com tantos quilos, o destino tem de ser forçosamente variado, mas não faltam opções. Para fazer doce e muita coisa que eles fazem. Uma sopinha? Ah, este também, calfejão vermelho. E esta vai dar para muita sopa e para muito doce? Ui, ninguém a come. Gente, quando nós também estamos no destino. Qual será o dela? O dela será para o Natal, para fazer os bolos de calendro. Se por um lado agrada tantos quilos de doce, por outro quase amarga com tanto trabalho para pesar e transportar. Mas também para isso não faltaram braços, tal como não faltarão bocas para provar uma sopinha ou um doce de abóbora. Foi cabo dos trabalhos para meter isto aqui em cima? Foi, foi, foi muito ruim. Foi ruim. É um bocado pesada e como viram, foi preciso. Agora eu para mim sozinha para levar lá para cima era impossível. Teorialmente, vindo a ajudar, pode-se sempre depois comer um bocado do doce de abóbora e dos bolos que são feitos com as abóboras. Na freguesia da Campiã, em Vila Real, ninguém duvida da qualidade destas terras, que sempre alimentaram os locais. Mas de vez em quando ainda se deixam surpreender, como foi o caso desta abóbora com mais de 70 quilos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto